Oi, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que a gente precisa fazer antes de começar qualquer desenho de planta, qualquer desenho de projeto e é o programa de necessidades. Então vou mostrar aqui como é que eu faço um programa de necessidades para vocês verem que é uma coisa bem básica, é quase que uma ata de reunião com o cliente. O cliente vai me informando tudo que ela quer colocar na casa, então faço anotações aqui, que ela quer três dormitórios, um estúdio para costura, aqui ela tinha uma ideia diária a construir, que ela quer, 116 de casa mais uma garagem, garagem para um carro apenas, que ela quer uma entrada pela lateral, ou seja, é isso daqui. Inclusive isso daqui a gente costuma chamar de organograma, aqui eu não montei como organograma, eu montei quase que um esquema de planta baixa mesmo. Quase que um esquema de planta baixa, que é para eu entender a ordem das coisas da forma como a cliente queria. E aqui segue tudo que ela gostaria de ter na casa. Então eu sempre digo para o cliente que quanto mais informações ele der nessa fase inicial, mais assertivo vai ficar o projeto. Aí tu vai me dizer assim, mas Grazi, para que isso? Que perda de tempo fazer essa listinha aí das necessidades da casa? Não é perda de tempo, é uma fase muito importante do projeto, porque imagina o seguinte, tu já tem uma ideia do que tu quer fazer na tua casa. Tu estou falando com um cliente, não um colega. Agora, como é que eu, o teu arquiteto, vai adivinhar o que é que tu gostaria de ter na tua casa? Então, geralmente as pessoas pensam assim, ah, eu preciso de uma casa de dois dormitórios, de três dormitórios. Ok, mas tem outras coisas que outras pessoas querem diferente. Por exemplo, a cozinha, ela é uma cozinha, tu vai querer integrada ela com a sala ou vai preferir separada? Vai querer uma sala de jantar separada da cozinha ou prefere só uma copa junto? Garagem, vai querer garagem na tua casa? Vai querer uma garagem para um, para duas vagas? São coisas que o profissional, o arquiteto não tem como adivinhar. Se ele tentar adivinhar, vai dar uma perda de trabalho e uma perda de tempo desnecessária. Por isso que é bom fazer uma lista com tudo, tudo, tudo que tu imaginar. Inclusive coisas que parecem, talvez não façam muito sentido. Por exemplo, já tive um projeto de um cliente em que um dos itens do programa de necessidades era um roupeiro de quatro metros de comprimento. Quatro metros, ou seja, isso é uma coisa importante, porque eu tenho que fazer um dormitório que comporte aquele imóvel específico. Então, tudo que for específico, quanto mais se pensar sobre essa lista de coisas que serão necessárias no projeto, melhor e mais satisfatório será o resultado. É isso aí, eu espero que tenham gostado dessa dica de hoje. Um abração e até quinta que vem. Tchau, tchau!